E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planete e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira de jogador com o nosso Kevin Junior, certo? Então vamos continuar a carreira desse monstro sagrado. Hoje a gente tem mais jogo da Copa Itália, a gente avançou no último episódio, então a gente tem mais jogo hoje. E também tem janela de transferência abrindo. Eu acho que eu não vou sair do Veneza, mas eu gostaria de ver se eu recebo alguma proposta aí pra gente ver mais ou menos como é que tá nosso posicionamento no mercado, certo? Então vamos lá. Mas antes eu tenho uma pergunta séria pra te fazer, meu parceiro. Tá precisando de coins? Pra montar aquele time bala, um time de team? Eu sei que você tá, maluco, olha a sua cara. Cara de quem tá precisando, certo? Mas eu vim aqui pra te dar uma dica. Passa no link que eu vou deixar aí na descrição da Coins Crio, cara. Pra você comprar o seu coins pro seu FIFA pagando precinho, tá ligado? Que aquela garantia show Matheus Planeta approves, tá bom? Então passa aí no link, entra lá, conversa com os caras, manda mensagem pra eles, fala que você veio pelo Matheus Planeta. E dá essa moral pra nós e muito obrigado, Coins Crio. Por dar essa moral pra gente, por fortalecer nosso trabalho. Tamo junto. E você que tá precisando aí e quer montar um time bala, já sabe, a dica tá dada. O link vai estar aí na descrição, é nóis. Bom, já estamos aqui no calendário que eu quero mostrar pra vocês o que a gente vai jogar. A gente vai começar jogando aí contra esse Ternana. Depois a gente vai ter o Benevento. Pra gente jogar. Aí a gente vem aqui pra Janeiro. Plau, abre a janela de transferência. Ainda vai ter jogo aqui contra o Cremonese. Pela Copa Itália. Depois a gente tem o jogo contra o Modena. Aqui também pela Liga ABKT, né? Então, aqui a gente vai estar na janela de transferência. Vai estar aberto aqui a janela de transferência. O bagulho é o seguinte. Eu não tava muito a fim de sair do Veneza agora. Eu queria meio que terminar essa temporada aí com o Veneza e ver se a gente leva eles ao título da série BKT. Eu acho que eu ganhando título com o Veneza, eu acho que eu cresço muito no mercado, né? Então, acho que seria uma boa eu terminar essa temporada aí com os caras e depois ver isso aí de sair. Certo? Não tá sem muita enrolação. Vamos pro primeiro jogo de hoje, que vai ser contra o Ternana. É isso. Então, bora lá. Deixa eu ver se tem alguma notícia aqui. Alguma coisa falando sobre mim. Vamos lá, tamo jogando em casa. Tá um tempo chuvoso. Acho que eu vou colocar uma camiseta aí no Mangalonga do nosso jogador. Pera aí. Bom, agora sim. Bora lá. Vamos jogar. Partiu. E você já deixou seu like aí, irmão, no vídeo? Ainda não? Tô perdendo tempo, pô. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não tá escrito. Ó, lá vem o moleque. Cadê? Cadê o moleque? Antônio Partipo. Não, não, não. Não era esse, não, que eu queria. Eu queria ver o Kevin entrando cheio de marra. Nosso jogador do time adversário. Aí não me interessa, não. Mas o seu like ainda continua me interessando, tá? Então deixa o like aí. Se inscreve no canal se não tá escrito. Ativa o sininho das notificações. De novo todo dia se é time da noite. Aqui, nos youtubers. Então, cara, se você quer conteúdo diário pra você assistir e se divertir. Vem comigo, irmão. Vem comigo. Confia. Pode vir. Vem comigo. Ah, vou pegar essa bagulha aqui da nota. Capítulo mais de uma rodada da série BKT. A segunda na italiana. É verdade. Tem tudo pra ser um bom jogo, Caio. Vila, eu acho que já disse isso antes. Mas a expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. Cala a boca, Caio. Tem um bom jogo de hoje. Tem um bom jogo de hoje. Bolão. Chega batendo a gol. Uma bomba que passa longe. Quase. Bem jogado, bem jogado nossa. Lá vem os caras, lá vem os caras. Aqui não. Aqui tem goleiro, pô. Aqui tem goleiro, paizão. Respeita. Ah, sei que eu consigo. Essa pedalada e passa do cara ia ser linda, hein. Ixi, ixi, ixi. Fiquei caído aqui, embolado com o cara. Essa é ideia não, hein, boy? Sobe, pô. Ah. Agora é gol. Toma. Toma. Estamos ganhando. Não vai ser campeão, tô falando, pô. Não vai ser campeão, tô te falando. Mano. Quero levantar uma tacinha aí com o Veneza, pô. Mano, eu acho que, tipo assim... Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Eu acho que eu consigo sair. Se eu quisesse sair, eu acho que eu consigo sair com um time da hora nessa janela de transferência aí, mano. Eu acho que eu tô aparecendo legal pro futebol. Eu acho que eu tô tendo boas atuações. Bons números. Mas eu acho que se eu der uma segurada, ganhar esse título com o Veneza, ser campeão e, tipo assim, artilheiro do time que vai ser campeão, eu cresço... Eita! Eu cresço no mercado, velho. Eu acho. Quase, mas o nosso... Mano, na moral, isso eu falo desde o começo dessa série. Eu não posso reclamar. Se tem um jogador que eu não posso reclamar do nosso time, é o goleiro. Eu não posso reclamar do goleiro. Não posso. O goleiro literalmente salva a gente. E terminou o primeiro tempo. Vamos ganhar de 1x0. Gol do Johnson. Mas toda hora eu aperto o start pra poder pular o bagulho. Ele não é start. Eu me confundo, cara. Eu me confundo todo. Fico todo confundido. Bora. Vamos pro segundo tempo. Tentar fazer alguma coisinha, né? Um golzinho, assistência, qualquer coisinha. Bora lá. Partiu. Partiu. Opa. Na moral, mas... Eu nem pra me cair aí dentro da área, sofri um pênalti, sei lá. Não sei nem se é eu que cobro os pênaltis desse time. Provavelmente não. Mas eu cobro algumas faltas. Sei lá, vai que pênalti também eu cobro. Até agora não teve nenhum pênalti pro meu time, né? Não teve nada. Impressionante. Ufa. Ai, tá vendo? Olha o nosso goleiro, tá vendo? Nosso goleiro salva muito, mano. É doideira. Vai subir a placa, temos substituição. Que isso, pô? Saiu, é doido o escanteio. Bateu o escanteio. Tomina o bem, dá pra bater. Gol! Ups. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Jogando em casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola. Mas o desempenho é fraco até aqui. Fazem um jogo sem criatividade, sem recurso. O favorito... Pra desempatar, atenção! Ai, que raiva! Mano, eu fiz a jogada da vida. Que certeza espetacular! Puts. Ó, tá vendo? Eu cobro o escanteio, eu cobro tudo. Mas devo cobrar? O bagulho também. Não sai o cruzamento. Lá vem, lá vem. Puts. Defende o goleiro. O goleiro é outro patamar. E o cascanteio. Chance pra arrancar uma vitória no final. Goleiro! Defesa fantástica. Tô te falando, é um monstro. Não tem mais muito tempo no relógio. Tá salvando o time da derrota. Tá literalmente salvando a gente. Joga a sério, afasta dali. Mas faltou tranquilidade na hora de enfiar a bola. Se precipitou. O time puxou o ataque no último instante pra tentar a vitória. Não tinha ninguém. Corta a defesa na área. Eu toquei pra ninguém. Fim de jogo. Tudo igual no placar. Podia ter chutado no gol. Um ponto pra lá, um ponto pra cá, Caio. Mas foi um jogo interessante. Mano, como é que eu vou ser campeão desse jeito? Eu acho que final das contas, nenhuma das equipes... Como é que eu vou ser campeão desse jeito? Poxa vida. Poxa que poxa que poxa. Nossa, eu não consegui cumprir meta nenhuma. Apenas isso. Também primeiro empatado com o Parma. Com 39 pontos. Mano, a gente tá dando muito mole. Sério mesmo. Isso aí é que não pode acontecer, tá ligado? Bom, vamos jogar aí agora contra o Benevento. Deixa eu mexer nos meus uniformes aqui. Joga com o uniforme branco. Eu quero jogar com o uniforme branco dessa vez. Ixi, a torcida dos caras aí. Melhor defesa do campeonato contra o melhor ataque. Que jogo? Melhor defesa do campeonato. Mas o meu é o melhor ataque, paizão. E aí? Quero ver se vocês vão conseguir me segurar. Isso aí. Ajeite esse gramado aí, irmãozinho. Porque o pai vai brocar, tá? Eu preciso de gramado de qualidade. Porque eu vou brocar. Tá ligado, né? Então, beleza, então. Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto. Pra mais um grande jogo assim esperamos. No campo e na cabine. Lá vem. Eu sou o Gustavo Vilani. Animado pra mais um jogão. Aqui ao meu lado, Caio Ribeiro pra comentar o jogo. Nota. Vamos pegar o bagulho da nota de novo aqui. Hoje é Natal. E nosso presente pra vocês esperamos é um grande jogo. Caio Ribeiro, a palavra é sua. Eu nem fiz atividade lá do Natal, né? E um Feliz Natal a todos. Se vocês se comportaram bem, pode ir lá na árvore que vai ter presente. Nossa, esse gol ia ser lindo. Se vocês se comportaram, vão ficar sem presentes, de mãos vazias. Mas pelo menos tem o FIFA pra agradar e alegrar a sua noite de Natal. Que calabouca, cara. Quase que eu faço um gol antológico aqui. Você falando de Natal, doidão. Fica de boa aí. Acho que eu dibrei ali 12 jogador, pô. Dibrei até o banco de reserva dos caras ali. O cara foi um de Natalzinho, cara. Golazo! Caraca, que isso? Ai, foi um divaço, mano. Putz. Que porrada. Muita força. Eu faço tudo certo aí. Quando eu tô dentro da área, o meu boneco, ele fica burro. Fora da área, eu faço tudo certinho. Dentro da área, os caras acertam o tempo da bola, assim, perfeitamente perfeito. Olha aí. Olha o que eu faço fora da área. Aí chega dentro da área, o meu boneco fica burro. Pra fazer. Explama. Que bonasso. É isso. Ô, Caio. Aí o maluco ali fica sem pai nem mãe. Toma. Chamei. Chamei. Nossa, que belo chute. Que belo chute. O homem é brabo. 21 gols e 21 partidas. Média de um gol por partida, né? Tá bom, pô. Temporada de estreia dele? Cabeça no lugar. Alô, Galvão. Cruza. Quer que sobe? Olha. Subindo de cabeça um nanico desse, um anão desse. E... No primeiro tempo, 2x0. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Bagulho. Tentar fazer aí uma assistência. Tentar acertar um cruzamento. Pra ver se a gente consegue fazer essas metinhas aí, né? Tá complicado pra nós. Tá ficando difícil pro nosso lado, né? Não consegue fazer, cumprir meta nenhuma mais, mano. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Opa. Saí bem da marcação. Ah, eu era o pássimo da assistência do jogo. Puts. Puts. Ih, rapaz. Olha o cara tá indo. Olha o cara tá indo. Olha o cara tá indo. O que tem goleiro? O que tem goleiro? É comum. Não sei nem porque eu fico nervoso. Eu sei que meu goleiro vai catar. Meu goleiro é brabo. E termina. Bom, é isso. Eu fiz o golzinho, mas eu não consegui dar assistência. Não consegui fazer a meta do cruzamento. E também não consegui fazer a meta de nota. Me lasquei forte. Porque eu não comprei nem... Mano, tá ficando feio esse bagulho das metas aí, tá? Pra mim. Tá ficando feio. O bagulho das notas aí tá ficando feio. Tá ficando feio pra mim. Ah, eu posso fazer a do Natal aqui ainda. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer. Você dá o maior lance em algumas relíquias esportivas em leilão. No jantar beneficente do Natal do clube. Você passa o dia livre comprando presente para famílias e amigos. Uma escola perto do estádio... Ah, mas eu não tenho dinheiro pra fazer essa. Eu consigo fazer uma dessas duas aqui. Ah, eu vou fazer essa aqui que eu quero pegar o bagulho dos rebeldes, filho. Quero ser rebelde. Consegui. O Natal tem tudo pra ser uma época dona agitada. Para os jogadores de Veneza. Compartidas durante todo o período de festa. Porém, o clima no clube é de incentivar atitude positiva dentro e fora de campo. Recentemente, no destaque da temporada, falou sobre suas atividades planejadas para esse ano. É uma época para gastar dinheiro, né? Diz Kevin. Tivemos nosso jantar beneficente outro dia. Eu acabei gastando uma fortuna em uma camisa autografada pelo time no leilão. Tudo por uma boa causa. O maluco gastou as notas. O maluco é brabo. Chegar do novo jogador. Organize a festa de boas-vindas. Eu vou organizar a festa, filho. Eu quero festa. Eu quero festar. Eu quero festar. Cadê? Hoje é fiesta. Lá no meu apê. Uh! Olha, o novo contratado chama Kevin também. Vai ser o time dos Kevin. Bom, o bagulho é o seguinte. Vou me pôr no mercado para ver qual é que vai ser. Será que recebo alguma proposta? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como é que a gente vai estar aí no time. E cara, deixa eu ver. Em que posição que esse cara joga aí? Esse cara que chegou aí. Esse cara novo. Ah, é meio campista. 7 e 3 de overall. Ah, meio meme, né? Tudo bem. Eu analisei com cuidado seu pedido ser transferido. Decidi que o clube não vai fazer isso. Como assim, cara? Pô, mas eu preciso. Eu quero. Eu exijo. Ah, que papo, véi. Não, 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 não. Pode parar com graça. Eu quero ser transferido. Vou pedir de novo. Parou, hein? Vocês não podem me segurar assim, não? Não, 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 não. Se passar, vocês até pode, mas não deveria poder. Boatos de transferência. Hum. Diga que seu trabalho é jogar. Deu entrevista ao site do clube falando que você tá feliz, que não acredita nos rumores e que seu trabalho é jogar. Reunião para acamar os ânimos. Marque uma reunião com a diretoria para perguntar se os boatos são verdadeiros ou se você pode dizer aos companheiros que permanecerão no clube. Fala em entrevista de podcast que está aberto uma transferência se isso acontecer. Eita, deixa eu ver. Mas eles já aceitaram que vão me liberar? Ele decidiu que você pode ser liberado. Você vai entrar na lista de transferência imediatamente. Os caras me liberaram, véi. Mendes ganha o prêmio de melhor jato do mês. Como assim? E eu tô fazendo o quê? Ah, para, para, para. Tão roubando esse prêmio de mim. Na moral, vou meter esse bagulho aqui. Fala que eu tô aberto a uma possibilidade de transferência se isso acontecer. Poucas. Eu não vou sair, porque eu tô metendo no louco só, mano. Só quero ver como é que... Vixe, Maria. Fontes no Top Park sugerem que a passagem do Kevin no Veneza pode estar chegando ao fim. Há rumores que o manager não considera o jogador essencial na atual processo de renovação do elenco. A especulação foi alimentada por uma recente entrevista a um podcast, quando o Kevin disse que tem várias opções sobre a mesa. Não tenho nenhum problema com o Ivan. E dou o meu máximo em todos os treinos e jogos. Mas se ele não contar comigo no elenco, na próxima temporada, eu tô pronto para buscar novos desafios. Bom, já estamos aí. No Town Park, inclusive. Vamos lá. Olha, a entrada aí com as criancinhas de novo. Faço no mínimo dois gols, acerto três finalizando o gol. Vou pegar essa meta aqui. Bora. Opa. Ai, eu tava procurando espaço. Não, o que que é isso aí? Ferrou. Aqui tem um goleiro, pô. Aqui tem goleiro. Opa, bolão. Toma. Praticamente recuou a bola. Praticamente recuou a bola. O chute foi uma pereba, viu? Era pra me ter metido o power shot, né, mano? É porque eu não me acostumei a dar esse power shot. Até agora, acho que eu só consegui fazer um gol, né, de power shot. Ah, mano, como é que esse passe não foi, mano? Como é que o cara acertou esse carrinho do nada? Do nada, o cara decidiu dar um carrinho e acertou no predict. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Que mentira, mano. Tá tudo conspirando contra o Kevin Jr. Ô, por que esse cara aí não foi pra fazer o gol também? Eu quero dar assistência, pô. Ah, mas meu time tá um time de bunda mole. Ô, tô ficando indignado já, hein. Quando eu fico indignado, esqueça. Bora, bora. Eu quero ir pro segundo tempo. Não quero nem ficar muito de blá, blá, blá. Não tá vendo nada, só quero ir pro segundo tempo. Abidão, árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Entrou como favorito, mas não tá conseguindo criar chances pra desempatar o jogo. Toma! Então receba. Então receba. Então receba. A forma como eu dominei essa bola pra ir pra cima foi da hora. Foi bonito. Nossa, quase que o goleiro catou ainda. Como que o goleiro não catou? Não sei. Mas ele quase pegou. Mas não pegou. Mas foi quase. Ó, entrou o tal do Kevin outro. Aí, meu time. Kevin Aguello. Aguello. Não sei como é que fala o nome desse maluco, não. E aí eu que vou nessa bola e ainda não entendi como é que cobra a falta aqui. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Vitória parcial na mão. Jogando sem pressa, fazendo o tempo passar. Vão vencendo e jogando a pressão pro outro lado, Vilani. Ainda não entendi como é que funciona isso aqui. Ih, eu demorei demais pra chutar e o cara deu um passe. Ah, não entendi como é que funciona a falta aqui ainda. Desculpa. Atenção, pode sair o contra-ataque. Ah, mentira. Esses caras foram buscar esse empate, mano. Não tá impedido não, hein. Mano, que defesa foi essa. Véio, o maluco virou um Neuer ali. Toma! Tá aí a virada, pô. E aí, fala dele agora. O homem é frio, tá? O homem é de gelo. Foi uma enfiada de bola excelente, com consciência. E cara a cara bateu colocado pro fundo do gol. Aí foi só correr pro abraço. Não sei se ele foi muito colocado, mas acho que ele meteu foi o pé mesmo. Encheu a bota. E vamos que vamos. Bom. E termina o jogo. Passando. Previvência no mata-mata. Tamo na próxima fase. Filani, jogaram o suficiente pra levar. Mata-mata com jogo único é sempre complicado demais. No finalzinho eu virei o jogo. E a notificação tem que ser comemorada assim. Não importa o batalho. Porque meu time na frente. Cumpri duas metinhas, né? Não, acho que eu cumpri todas. A da meta... A da nota era oito e meio. O dos gols era dois gols. E das finalizações era... Três. Ficou quatro, eu acho. Na meta aprimorada. Acho que eu fiz todas. Cipá. Vamos descobrir só agora. Aí eu fiz todas as metinhas, pô. Tá vendo? É, fiz o objetivo melhorado. E as normais... Eu fiz tudo. Caraca, eu sou muito brabo, velho. Cê é louco. O homem é diferente mesmo. Atividades. Gol da vitória. Mostra... Publica seu gol marcando suas redes sociais com emoji de aplauso. Exalte o desempenho da equipe. Você não conseguiria sozinho. Eu acho... Que eu já fiz esse daqui, né? Qual que eu vou fazer? Vou pegar a alma do time, vai. Vou ser bonzinho com o time. Vou fingir que eu me importo com eles de alguma forma. Todo mundo sabe que é mentira. Antes considerado que a Vinho conquistou espaços é intocável na escalação. Não sei o quê. Ó, tá todo mundo contratando. Todo mundo contrata. Todo mundo contrata. E nós ficamos aí na... Só assistindo, né? Tô entendendo legal, não. E aí, proposta aí? Chega nada pra mim? Procurado pro Aurilau? Não foi pra Aurilau, não, hein? Eu te falar, hein? Não vou não, hein? Opa, cheguei no nível 18. Ganhei mais três pontinhos aí de habilidade. Esperar chegar a nove pontinhos de habilidade que eu acho que eu... Consigo evoluir mais. Como é que tá a classificação aqui? Tamo um ponto só, a diferença do Ascoli. Tá pegado. Isso aqui tá pegado. Vou jogar com esse meu uniforme dourado, que eu acho que eu não joguei com ele hoje. Vamos lá. Partiu, vamos que vamos, filho. Ô, holofotes pra ele. Ô, holofotes pra ele. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Olha quem tá na imagem pra você, partiro. Não me chama que você vai ver gol, então. Bota pra jogar que você vai ver gol. Ih, é o homem que tá aparecendo ali, hein? Bom, boa noite pra você ligado na EA Sports. Daqui a pouco bola rolando. Eu sou um astro. E o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine pra comentar cada lance. Hoje tem futebol italiano na tela com mais uma rodada da série BKD. Eu sou um astro. Tô achando que vem coisa boa por aí, Caio. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais defensiva pra essa partida. Caraca, eu sou um astro do Veneza. Maluco, eu tô perplexo. Apareceu logo o fotinho do homem ali. Fizeram um mural do cara. E aí? Fala dele agora, pô. Olha lá, olha lá, olha lá o homem lá no fundo. Olha, apontando aqui pro... Da hora, tá bom? Eu sou um astro. Caraca, meu irmão. Agora eu empolguei. Olha lá, olha lá. Mó fotão. Bora, vamos jogar. Tô empolgado, tô empolgado. Quero ver a pita ao árbitro. Começa um jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática. Na organização... Bora, que eu tô empolgado. Ufa! Bom, vou ter que jogar curto aqui, né? Porque eu não sei cobrar o escanteio. Toma! Que cruzamento lindo! Na moral, na... Perfeito! Perfeito! Na cabeça do homem. Fala dele agora, pô. Muito garçom. E tá aí o replay na tela. Escanteio batido curto, seguindo de bola alçada na área. E aí a conclusão do lance... Cruzamento perfeito. Foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. Mas o cruzamento foi perfeito, pô. Aí não tinha como. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Ele tinha que fazer. A obrigação dele. Toma! Que golaço! Vomitar que tá hoje. Ah, depois que eu vi aquele mural meu ali, eu fiquei empolgado demais. Toma! Gol de vantagem! E que golaço! Com uma ajudinha providencial do Travessão, é gol! No limite... Não, o Travessão me ajudou, me ajudou. Mas é porque eu sou brabo, pô. Não tinha como pegar. Para recomeçar o jogo... Eu empolguei, eu empolguei, eu empolguei, eu empolguei. Eita! Chega bem, acaba com o ataque. Tô te falando, eu tô na pegada, maluco. Depois que eu vi aquele mural ali, o Kevin Vino ficou maluco. Ele ficou empolgado. Ih! O vilano falou a mesma coisa que eu. Ih! Aí não, pô. Aí não, peraí. Vou ter que resolver essa parada aí. Meu jogo travando. Agora como que eu vou resolver alguma coisa? Ah, mentira que ficaram na minha frente! Bolão! Só fazer! Ai, 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 pode ser agora! Duas assistências pro homem. Fala dele agora. Um gol e duas assistências. E um golaço! O homem é garçom. Artilheiro e garçom. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. Que bagunçou o quê, mano? E cara a cara deu uma bela batida colocada pro fundo do gol. Bolão de primeira. Chegou chutando. Pau. O placar mostra. Três a um. Quem bagunçou com a defesa foi eu nesse passe. Quebrei a linha de marcação dos caras tudo. Gênio, apenas. Continua avançando. Boa bola, 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 boa pra diminuir. Nossa, ainda bem que o cara foi um inútil juntando essa bola. Atenção, cobrou. Joga na área. Nossa, que defesaça! Que defesa linda! Vai terminar já o primeiro tempo. Terminou, inclusive. Três a um no primeiro tempo. Tá bem demais. Tentava voltar pro segundo tempo pra fazer mais um golzinho. Que é o cumprometa. Não vai ser a meta melhorada, mas vai ser a meta base. De dois gols. Pra ser melhorada eu preciso fazer três. Mas dois gols já me ajudam. Ali dos passes eu tô quase. Tô com nove passes. Tem que fazer quinze. Tá bem perto. Então, bora lá. Mas acho que vai dar bom. Acho que hoje eu consigo fazer as metinhas como naquele pique, naquele naipe. Opa. Bela roubada de bola. Ah, mas aí eu não consigo fazer nada. Eu dando um comando aqui e o boneco morto, parado. Bola enfiada. Olha a chance. É pra fazer. Mentira. Bela defesa. A bola de endereço. Como que esse gole... Ah, goleirão. Deixa eu ser feliz. Pô, seu time não vai conseguir mais fazer nada, goleirão. Vamos ser sinceros. Seu time não vai ganhar essa partida. Então, deixa eu fazer meu golzinho, pô. Pra não cumprir minhas metinhas. Chega, bloqueia o cruzamento dele. É só fazer. Toma. Consegui. Vamos falar, pô. Vamos fazer dois gols? Receba. Olha o que é o Superman. Brabo. O maluco é sinistro, mano. Que belo passe, Vilani. No último segundo, pra evitar o impedimento. Eu tive que voltar um pouquinho pra mim não ficar impedido. Isso sim. Pra balançar a rede. Nossa. Quase deixei em cima do goleiro. Credo, velho. Eu sou muito burro. Quase que deu errado. Partida perto do fim. Placar só aumenta. Final de jogo. Tudo decidido. A ponta indica mais um minuto de acréscimo. E terminou-se. Fim de jogo. Três pontos na conta. Diante da galera. Eu nem vi se eu consegui fazer o bagulho do... Do espaço. Às vezes fica faltando um ou dois, mano. Aí é bom dar uma ruxadinha. Fazer um espaço ali meio... Meio forçado, mas... Pra conseguir cumprir a meta. Não sei se eu consegui. Esqueci de dar uma olhada nisso. Fui bobão aí. Fui juvenil. Se eu perder ponto, vai ser, né? Culpa minha. Vamos ver qual é que vai ser. Vamos ver. Aí, a da coisa eu não consegui. Nossa, ficou faltando três passes só, mano. Então, a gente ficou faltando muito pouco. É, por enquanto, nada de, né? De proposta aqui pelo meu jogador. Pelo brabo. Ainda... Ó, os caras tão dando mole, hein? Tá vendo? Vai ser isso mesmo. Eu vou ter que esperar ser campeão aí com o Veneza. E aí sim eu vou começar... Os caras vão começar a dar moral pra mim. Nossa. Só procurar pra esse Al-Rilau aí, véi. Não é pra esse Al-Rilau aí, não. Tá maluco, pô. Eu tô caro no mercado, hein? Valendo 35. 35 milhões. 27 gols. 20 assistentes. Maluco? São 47 participação em gols em 24 jogos, mano. Eu participei de 47 gols. Eu participei diretamente de 47 gols. 27 gols e 20 assistências. Isso aí não é bizarro não pra vocês? Assim... Vocês não olham pra isso e acham... Pô, altamente bizarro isso? Eu acho bizarro. Enfim... A gente volta no próximo episódio. O que a gente vai jogar no próximo episódio? Por hoje vai ser isso, né? E no próximo episódio vai ser o quê? Caraca, meu irmão. Oitava de final, né? Já vai pegar o... A Inter. A gente podia pegar aquele como ali, né? Pegar o Halas Verona. Mas não. A gente vai pegar... A gente podia pegar o Brecha. A gente podia pegar o Parma. Mas não. A gente podia pegar o Ascoli. Mas não. Vamos pegar a Inter. Bacana, legal. Bacana, legal. Próximo episódio, então, a gente joga. Contra o Spal. Spal. Contra a Inter. Contra o Bari. E contra o Frosinone. Certo? Esse deve ser o planejamento. Proposta nenhuma ainda. Zero do zero do zero. Mas a gente vai vendo aí o que vai acontecer aí nos próximos episódios. Tá bom? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Confere aí as informações de redes sociais que vai ter aqui na descrição. Vai ter o meu Instagram, meu Twitter. Enfim. Se você quiser me seguir. É tudo. Tá tudo aí. É nóis. Tamo junto. Eu sou o Matheus e eu fui.